O meu nome é Tati, você pode contar o vídeo. Ele diz assim. Ia ser um final, tinha um campeonato aqui, o professor trouxe um coach. E aí naquele dia, eles ficaram assim, tão empolgados e gostou tanto daquela palavra positiva, que eles ganharam. Foi um campeonato que eu joguei aqui pelo Goiás, a gente ganhou um só site, né? Eu lembro que inclusive eu fiz o último gol, o gol no pênalti, né? E foi muito emocionante, ela me apoiou, se torcia. Meu marido ficava aqui, eu entrei dentro do carro. Aí ele, quando eu vi ele fazendo assim, eu falei, gente, é gol. Aí é muita alegria, porque é muito bom você ver um filho sorrindo e você compartilhar com ele a alegria dele. Nossa, minha mãe é tudo pra mim. Tipo, sem ela, eu não sei se eu daria conta de viver, não. Ela fez tudo pra mim, sempre me apoiou. Eu dou graças a Deus que eu tenho ela, rezo todo dia por ela. Ah, ela é muito especial pra mim. Eu amo ela demais, ela sempre cuidou muito bem de mim. Ela pode ser até brava quando eu faço as coisas erradas, mas eu entendo do lado dela que ela tá certa mesmo. Tem que me corrigir pra quando eu tiver, né, adulto, eu já tá fazendo as coisas certas. Às vezes quando eu faço algumas coisas erradas, aí ela dá uma brigada comigo. Ela diz que qualquer coisa que eu quiser seguir na minha vida, eu sonho e que eu consiga ser do almo de futebol, ela me apoia muito. Ela me apoia totalmente. Se eu falar que eu quero ser policial, se eu falar que eu sou engenheiro, ela me apoia total. Ela só quer que eu nunca pare de estudar, seguir a Deus, seguir o caminho certo e sempre apoiar ela, sempre apoiar ela. Mãe, eu te amo demais, desejo tudo de bom pra senhora e que todos os seus sonhos possam se realizar. Te amo, mãe. Mãe, eu te amo, que eu rezo você todo dia à noite. Se sim, você eu não estaria aqui, entendeu? Então eu te amo muito e feliz dia das mães, né? Você é tudo pra mim e obrigado por tudo que você faz na minha vida. Mãe, te amo, viu? Feliz dia das mães. Feliz dia das mães.